Ficando por aqui, mas tá de volta amanhã. Conto com a tua companhia ainda amanhã, pode ser? Amanhã então, esperei aqui, compromisso. Seis horas a gente tá junto aqui pra trazer as informações pra começar a quarta-feira de cinzas. Mas claro, você segue com a gente ao longo do dia com informações na RBS TV nas ruas e logo mais também no Jornal do Almoço. Um ótimo dia pra você. Obrigado pela companhia, bom dia. Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom dia Rio Grande, oferecimento. Se crede, abra sua conta. Mercofil, Buarque de Macedo e Telealarme Brasil.